oi capa peru tudo bem com vocês então no vídeo de hoje vai falar sobre as fantasias de halloween é desse ano né de 2021 que ontem aconteceu a sm o halloween da sm né e o halloween inteiro então a gente vai comentar os looks que eu gostei das fantasias que eu gostei do da sm e também de fantasia de outros idols também então vamos lá para o vídeo então vamos aqui direto para o nosso computador gente vamos começar com esse do it que eu não sei quem é eu não consegui distinguir quem é mas esse eu amei eu amei muito eu queria descobrir quem é né deixa aqui nos comentários mas nossa maquiagem cabelo tá tudo perfeito vamos pro próximo não a carina a carina de as carreiras de copas se não me engano outra também uma das melhores fantasias da noite ela representou a expa que as outras foram tudo genéricas né desde que a gisele foi de a menina do batatinha frita 23 essa aqui é outra olha outra fantasia que é genérica que quase todo mundo já já deduziu aqui é né que era de round 6 esse aqui também não sei quem é mas é genérica né quase todo mundo usou no halloween não mas o chatouro e esse e esse outro ai do que eu não sei quem é gente eu não tô conseguindo distinguir mas o chatouro gente ele chegou com estilo ele chegou até com bicicletinha chegou com tudo o tem que foi de como é que é se eu tá muito aí eu não não sei falar o nome é um anime se eu não me engano ele tá lindo também que é esse anime aqui olha ele tá perfeito como eu falei né aqui ó a carina foi de rainha de copas de alice do país das maravilhas ó como eu falei e o se o homem super júnior foi de batman eu achei ok ele tá bonito nessa fantasia mas eu achei que tinha muita fantasia genérica sabe isso por ser um um SM da Halloween que não teve acho que dois anos seguidos que não teve eles podiam arrasar mais né mas aqui o chatouro que eu falei que ele chegou de de triciclo é triciclo não é bicicleta olha só que lindo ele arrasou a sul chão gente que foi de coringa uma foto mais de perto pra vocês verem é o sul chão nossa gente o johnny do nct meu deus que coisa fofo ele foi de ursinho da coca cola gente é muito fofo eu amo ele mas gente eu fiquei chocado com o kevin do the boss ele mesmo se fantasiou fez a maquiagem fez tudo ele fez até um videozinho vou deixar aqui pra vocês ele foi se não me engano é cruela né se eu não me engano gente mas ele arrasou olha ele cantou dançarina e é ele é um bom maquiador ele é o faz todo do grupo vamos dizer assim ele arrasou e o outro também que eu amei foi o félix do Stray Kids que foi de Elsa Elsa gente eu perfeito outro do Stray Kids também que é o chão-min que foi do Péter Pão Péter Pão Bombado eu amei também esses dois que foram de eu acho que era de Crepúsculo se eu não me engano e eu amei é de Crepúsculo mesmo isso mesmo outra que eu amei também que é de Sul é que foi de Lisa do MV La Lisa eu achei perfeito e a Lisa também foi de aquela boneca da batatinha feita 2,3 eu achei que convidou muito com ela também mas então foi isso esse vídeo de hoje não esqueça de se inscrever e deixar seu like deixa aqui suas fantasias favoritas desse ano da SM e do Kpop né um beijão tchau tchau e até a próxima vídeo